Em Teresina, a doença se espalha com facilidade e as ações para contê-la não têm sido suficientes. Em 2008, foram registrados, na capital, mais de 300 casos. Em 2009, esse número já está em 130. Cada vez mais está procurando se diagnosticar a tuberculose, tratar corretamente, para poder eliminar essas possíveis fontes de infecção. Porém, o que se sabe é que tuberculose não se acaba assim de uma hora para a outra. Enquanto existir pobreza, enquanto existir miséria, vai ficar difícil o controle dessa doença. O tratamento é longo e o índice de cura em Teresina ainda é maior que o do Brasil, mas fica abaixo do que é estipulado pelo Ministério da Saúde. No levantamento que a gente fez, o índice de cura dos residentes de Teresina estava em torno de 80%. Um pouco abaixo dos 85% que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Mas bem acima da média nacional, que é em torno de 60% a 70%. Orientar a população sobre a tuberculose cabe ao programa de saúde da família. Mas o trabalho tem se mostrado insuficiente, porque muitos pacientes ainda abandonam o tratamento na metade. São pacientes que, na grande maioria das vezes, têm alguma outra condição social que favorece esse abandono. Se você não completa o tratamento, a doença pode recidivar, você pode ter aquela falsa impressão de melhora inicial, e a doença pode recidivar e contribuir para o surgimento de resistência da bactéria aos medicamentos em uso.